Olá, turma do 8º A, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar continuidade com as atividades de língua portuguesa comigo, porque a professora Michelle está impossibilitada de gravar essa semana, tá bem? Mas eu estou aqui para continuar o conteúdo dela, tá? Eu estou com a máscara, estou me cuidando, mas vou tirar a máscara para melhorar a nossa comunicação, tá bom? Bom, gente, o conteúdo que a professora Michelle estava abordando com vocês foi alguns conteúdos sobre verbos, né? E aí eu trouxe para vocês as vozes verbais, né? Nós já sabemos que o verbo, dentro de uma frase, ele dá a ideia de ação, né? O verbo é independente do tempo e do modo que ele vai estar inserido dentro de um texto, ele vai estar sempre dando a ideia de uma ação, seja ela uma ação ativa, né? Em que o sujeito da frase vai estar exercendo essa ação como de uma forma passiva, né? Ele vai sofrer essa ação de alguma forma, tá? E as vozes verbais, elas vão tratar exatamente isso, de mostrar para o leitor se o sujeito da frase ou da oração, ele está exercendo, né? É um sujeito agente ou se ele é um sujeito paciente. Bom, e essas vozes verbais ativa e passiva, ela vai dar ideia, né? Quando o sujeito da ação, ele está praticando essa ação, ele é um sujeito agente. E quando ele está sofrendo a ação, né? Quando algo está acontecendo sobre esse sujeito, ele é um sujeito paciente. Mas aí dentro, a diferença do ativo e do passivo é que dentro da voz passiva, nós vamos ter o sujeito paciente analítico e o sintético, tá? O sujeito paciente, né? Analítico, sintético, ele é composto por um verbo auxiliar. Esse verbo foi, né? Que está no pretérito, ele vai estar junto com o verbo principal. Esse verbo principal aqui vai estar no participio. Então a regra é clara, se você encontrar uma frase, né? Que você sabe que essa voz é passiva, né? Quando o sujeito, ele é paciente, quando ele sofre em ação. Se você identificar essa frase como uma voz passiva, você vai identificar se existe um verbo auxiliar juntamente, né? Composto por um verbo no participio. Ou seja, se você tem o verbo assim, com outro verbo no participio, né? Essa junção, você vai ter um sujeito, né? Uma voz passiva analítica. Já a voz passiva sintética, ela tem o verbo na terceira pessoa, ó. Verbo na terceira pessoa, aluga-se ou alugam-se. Tá bem claro, tá? A diferença é a seguinte, né? Tem um esquema pra tudo isso, como eu coloquei aqui pra vocês, né? Nós sabemos das vozes verbais, tem uma subdivisão, né? Entre ativo e passivo. Aí dentro do sujeito da gente, nós vamos ter outras ramificações, mas hoje nós vamos nos especificar com a voz passiva, tá? Dentro da voz passiva, nós vamos ter um sujeito paciente, aquele que recebe a ação. E aí vamos ter também mais duas subramificações, que seria o analítico e o sintético. O analítico é um verbo, né? Que ele é composto por esse verbo no pretérito, mas o verbo não participe, tá bom? Essa junção aqui dá a ideia de passivo analítico. E o sintético dá a ideia de um verbo na terceira pessoa. Ou seja, esse sintético, ele sempre vai estar junto com a partícula apossivadora. Esse si, ele vai dar a ideia de uma partícula apossivadora, né? Uma junção. E aí nós vamos identificar esse verbo, por quê? Como é que eu vou saber que ele é sintético? Porque ele sempre vai estar na terceira pessoa, seja ele no singular ou no plural, tá? Aqui, ó, vou deixar aqui bem ressaltado pra vocês, tá? Esse aqui, o verbo na terceira pessoa, só que no singular e aqui no plural, tá bom? E a partícula, essa partícula sempre vai estar junta com esse verbo na terceira pessoa, tá bom? Vamos voltar aqui, né? Aqui eu vou falar sobre o agente da passiva, né? Uma outra parte relacionada a isso aqui, tá bom? O agente da passiva é um termo em que nós vamos encontrar também, tá? Ele pode ser composto apenas por essa preposição, por, ou quando essa palavra por, né? Essa preposição vai estar junta com o artigo, ou o artigo o, ou o artigo a, né? E aí nós vamos ter a palavra pelo, ou pela, tá? Aqui, ó, o alimento foi comido por todos, né? Esse por aqui vai dar a ideia de agente da passiva. E nós observamos também que mesmo quando nós temos esse agente da passiva, nós sabemos que há uma voz passiva, por quê? Porque o alimento, ele não exerceu nenhuma ação. No contrário, ele sofreu a ação, ele foi comido, tá certo? E aqui também, a ideia é a mesma, tá? O livro será lido pelo professor, tá? É importante observar que nesse exemplo eu usei apenas a preposição por, e nesse segundo exemplo eu trouxe a preposição por com a junção dos artigos, né? Do artigo o ou do artigo a, que aqui ficou pelo, tá certo? Lembrando que esse agente da passiva, ele continua sofrendo a ação. E aí, ó, o livro será lido pelo professor. O livro é o sujeito da frase, mas ele não teve ação, ele não praticou a ação. Essa palavra será lido é que tá dizendo aqui que ele sofreu uma ação do professor, tá bom? Bom, o importante que eu quero trazer pra vocês aqui é que vocês saibam distinguir a voz ativa da voz passiva. E nas próximas aulas, além de trabalharmos um pouco mais sobre a voz ativa, eu vou trazer pra vocês algumas regras básicas de como transformar uma voz ativa em uma voz passiva. Um ponto importante, né, pra gente fazer essa transição entre voz ativa e passiva, é que dentro da frase da voz ativa, é preciso ter um verbo transitivo direto e um objeto direto. Que aí vai ser um tema pra uma outra aula, outras questões, tá certo? Que nós vamos trabalhar. E eu preciso fazer o quê pra vocês como atividade de casa, né? A ideia é que vocês produzam cinco frases na voz ativa. E aí depois vocês vão pegar essas mesmas frases e colocá-las na voz passiva. Na próxima aula eu vou trazer pra vocês, né, como é que a gente vai fazer essa transformação. Mas pra isso eu preciso que vocês façam primeiro, pra entender a partir das suas próprias frases, como que é que vamos fazer da maneira correta, tá certo? Mas primeiro vocês vão fazer, vocês vão fazer essa transformação entre ativo e passivo, tá bom? E realizar a página 15 a 17 do livro de atividades, tá bom gente? É isso e até a próxima aula! Tchau, tchau!